Música Está entrando no ar, debate noventa e três Realização noventa e três FM Um oferecimento Pleno.News Um olhar diferenciado além da informação Apresentação J.R. Vargas Alô, meu irmão Alô, minha irmã Aqui fala J.R. Vargas Estamos de volta Começando aqui mais uma superedição Do nosso debate noventa e três de hoje Nesta segunda-feira, dia dezoito De setembro de dois mil E dezessete Fale com o debate noventa e três Dois quatro meia um Zero zero noventa e três E-mail debate arroba Rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook Rádio noventa e três FM site www.radio noventa e três ponto com ponto BR Fale com o noventa e três pelo WhatsApp Nove meia oito zero três Oito três dezenove Nove meia oito zero três Oito três dezenove Muito bem, Marcela Barsos, bom dia Bom dia, J.R. Bom dia aos nossos ouvintes e aos nossos debatedores Nesta segunda-feira E de muito sol aqui no Rio de Janeiro É a temperatura do Rio, Marcela Olha aí, está dando conta de que vai chegar a trinta e três Mas eu acho que vai ultrapassar isso aí É mesmo, eu quero saber o seguinte, Marcela Temperatura agora em Visconde de Mauá O pessoal de Visconde de Mauá vai me ajudar Nove meia oito zero três oitenta e três dezenove E vai mandar um WhatsApp pra gente Pra dizer quanto é que está a temperatura lá Eu quero também, Marcela, saber a temperatura agora Nesse exato instante ali em Coelho Neto Coelho Neto Os nossos ouvintes de Coelho Neto também vão participar com a gente Então tá bom Marcela Barsos, vamos lá Hoje é dia de quê? Ah, eu ia falar Eu queria dizer o dia de hoje Porque hoje é um dia interessante Hoje, dezoito de setembro Não, você vai concordar comigo Olha aí, já concordei Hoje é dia do perdão Dia do perdão, olha Marcela Perdão, perdão Dia do perdão Que maravilha Pro menos é um dia de hoje Os nossos ouvintes aí O pessoal ligar pra alguém que tá naquela dívida Perdoa minha dívida Aí não, aí não O pessoal tem que pagar Mas acha que o pessoal vai levar pra que lado? Você acha? Você acha? Acha mesmo que o povo vai levar pra que lado? É, um bom dia para perdoar, né? Não é pra quem tá com dificuldade de liberar perdão aí há muito tempo Vamos lá, Marcela Você tá muito, muito esperta hoje no dia do perdão Gostei, gostei Esse é um dia bom Dezoito de setembro é o dia do perdão Vamos à nossa rodada aqui de abertura O povo gosta, Marcela? O povo gosta Se o povo gosta, vamos lá Atriz americana que fez muito sucesso quando criança, em especial Nos tempos da Grande Depressão de 1929 Shirley Temple Certa resposta Você sabe o significado do nome Shirley, Marcela? Pasto verdejante, campina luminosa ou clareira brilhante Clareira brilhante, que coisa, hein? Certa resposta Você sempre dá mais de uma resposta, né? Ah, eu sou super parada Eu fico impressionado E se o objetivo fosse homenagear a pastora Sirlei Que aqui está a nossa mesa Você saberia o significado do seu nome? Pasto verdejante, campina luminosa e clareira brilhante Certa resposta, minha gente O que que é isso, hein? Sensacional, né, pastora? Sensacional Que capacidade, né? Marcela pergunta agora que segue Vamos lá Para onde almejava ir o apóstolo Paulo e foi impedido pelo senhor? Para a Ásia menor Muito bem, certa resposta Depois disso, ele migrou para uma região que foi anunciada por uma visão Ô, Marcela, que lugar foi esse? Macedônia Qual foi a frase? Faça Macedônia e ajuda-nos É bonita essa frase Agora a pergunta é bastante simples e objetiva A resposta é uma só, ok? Sem enrolação, tá bom? Município que está localizado na microrregião do Alto Médio Canindé No centro-sul do estado do Piauí Com uma área de 152 quilômetros Limitando-se ao norte com Alegrede do Piauí Ao sul com Padre Marcos Ao leste com Marcolândia E Caldeirão Grande do Piauí Ao oeste com Padre Marcos Outra vez, ué, maravilhou, Padre Marcos Está em tudo até lugar Sua população atualmente de 3.097 habitantes Encontra-se situada no polígono da seca do semiárido piauiense Uma região com baixa precipitação pluviométrica E distribuição irregular da chuva Se apresentando um clima tropical Megatérmico com pouca umidade E aí? Francisco Macedo Certa resposta Que coisa, eu estou impressionando Para fechar, Marcelo Império, império muito poderoso nos dias de Jesus Império Romano Certa resposta Quem rogou a Jesus pela cura do seu criado? O centurião Romano Certa resposta Nome de família romana Muito usado Especialmente entre os poderosos Olha aí, hein, Júnior? Certa resposta E com isso Está feita aqui a nossa rodada de apresentação Dos queridos ilustres debatedores Do nosso debate 93 de hoje Com alegria E agradecendo a Deus pela benção da vida Vamos celebrar, minha gente Estamos juntos No debate 93 Muitos assuntos hoje Para nós compartilharmos aqui Ideias, opiniões Sua visão sobre o assunto Ouça as pessoas atribuindo muito poder E pouco poder às outras Muito a uns e pouco às outras Ah, fulano É muito mais ungido E tem muito mais poder Que aquele outro Isso é possível? Deus concede mais poder a alguns Que a outros Ou depende da disposição De buscar da pessoa O que realmente é unção Como ser usado pelo Senhor Ungido e cheio de poder Eu pergunto a você Ouvinte trabalhando Participando Estudando Ouvindo o nosso debate 93 de hoje Começando a ouvir os nossos ilustres debatedores Primeiro do Júnior César Começando ouvindo a sua opinião No programa de hoje Bom dia, bem-vindo Bom dia, JTR Bom dia aos nossos debatedores Nossos queridos ouvintes também Que estão em casa Prestigiando E participando do nosso debate JTR Essa discussão é uma discussão antiga Muito antiga Parece que Quase dois mil anos de história se passaram E a gente ainda não conseguiu entender O ensino de Jesus Que é um ensino na contramão Na contramão Do que ele mesmo diz Na contramão Da representação de poder De uma sociedade secular Os discípulos também discutiam sobre isso Os discípulos Eles arrumaram contenda entre si Perguntando quem é maior Quem é melhor Quem realmente tem mais poder E Jesus Ele é simples na sua resposta Primeiro ele repreende os discípulos Lá em Lucas 22 Dizendo Não é assim entre vós Não é assim entre vós E depois ele diz Quem quiser ser grande Que realmente seja servo O cristianismo O cristianismo Ele se fundamenta Na obra e na ação de Jesus E a ação de Jesus Representa um poder Que nasce a partir do esvaziamento Um poder que nasce a partir Da negação de si mesmo Um poder que nasce a partir da doação Da humildade Não é Então quem quiser ser grande Poderoso Ungido Quiser demonstrar isso Que seja servo Que seja humilde Que tenha um coração quebrantado Que procure estar unido ao Senhor Reconhecendo suas fraquezas E é sobre isso que Nós precisamos reaprender a falar Porque queremos só falar sobre força Pastora Cirlei Bom dia Nossa menina da mesa de hoje Que pensa sobre o assunto Bom dia JR Bom dia aos pastores Aos ouvintes Uma manhã abençoada por Deus JR Nessa manhã Com esse tema Tão atual Também Com tantas Aplicações Eu Me peguei Em quantas vezes No nosso Na nossa No nosso dia a dia Né Com o povo E a gente escuta Né Nossa Que homem ungido Que pessoa ungida Né Nossa Mais ungido do que fulano E Eu lembro que Na minha adolescência Eu fui Da igreja batista É E o meu pastor Um pastor já antigo E ele pegou JR Eu era criança Tá Criança Né Adolescente Assim E ele Chegou no púlpito E ele pegou Botou O nome dele era Pastor Antídio Dias da Silveira Ele pegou Duas latas E colocou no púlpito E eu ali Meu Deus Meu Deus o que que é isso E ele pegou aquelas latas E ele tinha algo na mão E de repente Ele pega e bate naquela lata vazia E bate naquela lata cheia E a pregação da manhã era A lata vazia e a lata cheia E ele falando da unção de Deus E ele falando da unção de Deus na nossa vida Quando estamos cheios de Deus Não precisamos fazer barulho Quando estamos vazios Fazemos tanto barulho E aquilo me marcou naquele dia E eu E daquele dia em diante As pregações dele Ele sempre trazia Algo prático Pra gente poder compreender Eu na minha Na minha adolescência Iniciando E eu percebi Que não é o estereótipo Aquilo que as pessoas estão dizendo Hoje As pessoas vivem e dizem isso Mas a mensagem que é pregada Ninguém fala Que mensagem Essa mensagem Trouxe uma mudança pra mim E não fala Que empregador ungido Eu falei E a palavra O que trouxe de mudança pra sua vida Então A visão de como enxergamos A unção É que está distorcida Porque a unção traz A capacitação A gente sabe disso Pra gente realizar Apóstolo Alexandre Macedo Muito bom dia Seja bem-vindo Também queremos ouvir a sua opinião Sobre o assunto Eu acho que a gente traz muito O conceito do Antigo Testamento Porque a unção Era uma capacitação Que Deus dava Para que alguém pudesse fazer Algo sobrenatural Em favor de E hoje parece que a unção Se tornou um objeto de status Você não dá Você recebe Pra ser reconhecido Pra ser idolatrado E aí Há um livro do C.S. Lewis Que é Cartas Do Diabo Você é um aprendiz Ele está ensinando Sobre ele Que é um diabo bom E aí ele diz Olha Você quer manter as pessoas Realmente presas a você Coloque nelas Aquela ideia De que ela tem que estar presa A sua vida interior Ou seja Quando a pessoa tem unção Ela deveria muito mais pensar Em ser usada Para abençoar Do que ser idolatrada Elas cultivam dentro de si Essa ideia que está sendo pregada Que eu posso Eu sou Eu faço Eu aconteço E parece que o nosso povo Também curte um pouco disso Essa coisa de que Quanto mais o camarada Se propaga Ungido Isso e aquilo E faz Acontece Parece que o nosso povo Parece que tem uma Um fetiche Aquela coisa da Da idolatria ao homem Ao culto ao homem E que na verdade Nós sabemos o seguinte A unção de Deus Ela só serve Quando você aprende A distribuir Em favor do outro E que nós conhecemos Como dons espirituais Agora Quando a gente Percebe isso Em geral As pessoas dizem Assim Eu senti Né Tá no campo Da sensação Que é um campo Muito subjetivo Qual a diferença O objetivo Gente É quando você chega E diz É isso Subjetivo Um pode dizer isso O outro vai dizer aquilo É uma coisa Meia interna Você não consegue Ter muitas explicações Etc Então de alguma forma Quem tá ouvindo Tem essa sensação Que pode ser Uma identificação Pode ser Que de fato Achou E tinha realmente Alguma coisa Extraordinária Outro foi Apenas uma impressão Disso Outro foi Com base Naquilo que foi Dito Porque o que foi Dito Me agradou Trouxe assim Um benefício E da mesma forma Pode ser Uma palavra De fato De fato Uma palavra De Deus Uma palavra Ungida Para a nossa vida Mas se Pelo que eu entendi Aqui até agora A pessoa Tem um cara Que é ungido A pessoa Que é ungida É a pessoa Que de repente Não é ungida Eu até agora Eu até agora Eu não ouvi Esse mais ou menos Ungido Esse aqui Esse aqui Foi botar O vidro Todo Esse aqui Foi só A tampinha Existe isso Queridos Não Passa aí Não existe isso Nós somos ungidos Eu Eu creio no seguinte Eu tenho Jesus Como o Senhor Da minha vida O Cristo Ungido De Deus Eu também Sou ungida De Deus Eu tenho a unção Do Senhor No momento Que eu tenho Que eu fiz A minha A minha A minha Profecer A minha fé Tenho Cristo Como Como o meu Senhor Eu sou ungida Do Senhor Eu creio assim E temos A unção Específica Né Você é ungido Para Eu represento Uma outra Teologia Na realidade Eu entendo Que um são Ali O óleo Em certo sentido Representa O Espírito Santo A A ação De Deus Na vida Da pessoa Então eu entendo Que todo Crente Ele é ungido Todo crente Recebeu o Espírito Santo Né De forma Real Né E o óleo Na Bíblia Tem um simbolismo Em relação a isso Agora a gente Precisa ter As demarcações Né No Antigo Testamento Nem todo mundo Era ungido Os reis Eram ungidos Os juízes Eram ungidos Os sacerdotes Eram ungidos O Messias Seria Ungido Né Os demais A gente não tem Experiências Em relação A A unção Né No Novo Testamento A gente continua Tendo sacerdote Ungido Né Mas a gente Não tem rei Ungido No Novo Testamento A gente não tem Juiz Ungido No Novo Testamento A gente não tem Apóstolo Sendo ungido No Novo Testamento Porque no Novo Testamento Já se entende Esse lado simbólico De se receber O Espírito Santo Quando Jesus diz O Senhor Me ungiu Ele não está se referindo A uma forma concreta Mas uma forma simbólica Né Tudo bem Tem gente que analisa O texto E diz que a unção Dele foi no batismo Mas batismo É batismo E unção É unção Unção Na prática Tinha que ser com óleo Agora Você tem enfermos Sendo ungidos No Novo Testamento Como era uma prática Do antigo Aí o óleo Essa unção Com óleo É uma aplicação De medicamento Porque o próprio Tiago Diz Que o que cura Não é o óleo O que cura É a oração da fé Tá entendendo? Então assim Se a gente for pensar Em unção Representando O Espírito Santo Que é derramado Sobre nós Na minha opinião Todo crente tem Se a gente for pensar Numa capacitação Pra obra Na minha opinião Em menor Ou larga escala Todo crente tem Porque Deus Ele nos chamou E ele nos deu Dões Para edificação Da igreja A grande questão Pra mim É você realmente Ter uma caminhada Que você se una A Deus E isso só é possível Quando você tem Um coração quebrantado Só é possível Quando você tem Um espírito contrito Só é possível Quando você se humilha E quando você reconhece Suas fraquezas É o que o Paulo Ele nos ensina Eu acho que Voltando aí Pro tema Porque parece que A dúvida dela Do ouvinte aí É que a turma Parece que usa A unção Como se fosse um título A ser destacado Entre mais e menos Quem tem mais Quem tem menos Paulo escreveu nos Romanos E aí vamos pra Bíblia Romanos capítulo 12 Versículo 3 E assim Porque pela graça Que me foi dada Digo a cada um Dentre vós Que não tenhais De si mesmo Mais alto conceito Do que convém Mas pense De si sobriamente Conforme a medida Da fé Que Deus Repartiu a cada um Eu creio que Essa questão da unção Na verdade O pastor colocou Muito bem aqui Deus nos capacita Agora A medida em que Eu me santifico Mais eu sou ousado A medida em que Eu mais busco Mais eu sou ousado Agora Também vamos entender O seguinte Até uma mula Deus usa Então Porque o que eu vejo É que as pessoas Se prevalecem disso Para querer ser Mais santa Do que a outra Então parece que Existem alguns tipos De manifestações De dons espirituais Que cria-se Uma hierarquia Olha Porque eu tenho O dom da revelação Sou mais Idolatrado Que o que prega Ou que tem O dom da misericórdia E na verdade São 32 dons Pelo menos Que a gente conta Aí no Novo Testamento Só que parece Que entre nós Há uma hierarquia Quem é mais ungido É aquele que tem O dom da cura Quem é o mais destacado Então se tiver Um dom de revelação Misericórdia Aí é que a turma Fica doida mesmo Olha vamos na casa Do irmão fulano Na casa da irmã ciclana Que ela revela tudo Eu não sei até que ponto Isso também É uma hierarquia Uma herança Nossa Cultural Na religiosa Passada A gente quer Sentar No mesmo lugar Que Tiago e João Queriam sentar Essa é a realidade E eu quero colocar Assim Um à direita Ou à esquerda Um à direita Ou à esquerda Quando o pastor Colocou aqui Eu quero Quando eu coloquei Que quando nós Aceitamos ao Senhor E que nós temos Nós temos o selo Do Espírito Santo Então criei nessa unção Para todo crente Que recebeu o Senhor Assim Eu não estava discordando De você não Você estava dando Minha posição No lugar da igreja Da igreja que eu participo É que a teologia É não é uma questão De discordância Desculpa se foi Esse entendimento Mas não é Para dizer que a gente Caminha assim Então eu Aplicando Isso As pessoas A gente precisa Ter na nossa vida A cada dia A preservação Da unção De Deus Na nossa vida Eclesiastes Fala em Eclesiastes 10 Eu amo aquele texto Aquele versículo Que fala Como mosca morta Que caiu Naquele perfume Porque aquele perfume Ele estava o que Aberto Desprotegido E muitas das vezes Assim é a nossa vida Preservar O que recebemos De Deus Consagrando a nossa vida Das impurezas Desse mundo Reverendo Júnior César Hora certa Por gentileza Meu irmão 11 e 24 Você pode repetir Por gentileza 11 e 24 Este é o debate Noventa e três Com J.R. VAC Na noventa e três Olha aí minha gente Temperatura em Coelho Neto 27 graus Muito obrigado Aqui a nossa querida ouvinte Participando conosco Você participa com a gente Agora Com o seu WhatsApp 968038319 968038319 É sempre um privilégio De ouvir a sua voz No debate noventa e três Bom dia Seu Marília Rosa De Mutoar São Gonçalo Gostaria de dizer Que eu amo o debate noventa e três Que a cada dia A gente cresce na graça E no conhecimento De nosso senhor E salvador Jesus Cristo Parabéns J.R. Vargas E toda a equipe Da rádio noventa e três Pelo debate E os seus debatedores Amo o debate Amo vocês E dou glória a Deus Pela existência E pela vida de cada um Que Deus abençoe Muito, muito, muito Beijos Tchau Ei Marília Deus te abençoe Louvado seja o nome do senhor Olha aí minha gente Entrevista A atriz Marisa Hort Disse que o que a faz Levantar da cama Todos os dias É o medo da morte Aí nós estamos perguntando Aqui Você tem medo da morte? Qual deve ser a relação Do cristão Com a morte? E aí queridos Ouvindo aqui a opinião Dos nossos ouvintes E começando a ouvir A opinião dos nossos Debatedores Tem gente que tem Tanto medo da morte Que não gosta de falar Sobre esse assunto Aliás Quando diz Quando alguém fala Sobre esse assunto A pessoa Tenta de alguma forma Mudar o tema Evidentemente Nós não estamos aqui Para ficar falando Coisa que o ouvinte não gosta Mas é uma realidade Que nós temos que administrar Que enfrentar O medo da morte Parece ser uma coisa Comum às pessoas Né? É comum Ninguém Ninguém quer isso Rapidamente Quer isso no tempo certo E alguns querem O mais distante possível Contudo Lidar com a finitude É importante Até para a gente saber O que a gente tem que aproveitar Bem esse tempo Com sabedoria Na presença de Deus Para a gente poder Também pensar De um outro lado Que nós não nascemos Para esse tempo Nós nascemos Para a eternidade Então São os pés aqui Estamos no mundo Mas nós não somos Do mundo Enquanto nós aqui estamos Nós temos que viver Aquilo que o Evangelho Quer que a gente viva Como é que vocês lidam Com esse assunto No seu dia a dia Observando as pessoas E a dificuldade Que as pessoas têm Para tratar sobre o tema Antes disso Só dando mais uma informação Em Visconde de Mauá 23 graus Obrigado ouvinte Deus abençoe É eu não Eu tenho compromisso Com a vida Viu Joté Eu acho que Ultimamente Esse tem sido O meu foco Viver Medo da morte Eu acho que não Mas Eu fico muito confortável Porque o próprio Jesus Que é a pessoa Que eu procuro Fundamentar e seguir Ele foi alguém Que disse Se possível Passa de mim Esse cálice Mas se não for possível Passar sem que eu beba Que seja feita A sua vontade Não a minha Então Tranquilo dizer que Embora eu não tenha Medo da morte Querer morrer Eu não quero Eu não quero Se eu pudesse ser contado Entre aqueles Que vão estar aqui Quando Jesus voltar Eu ia ficar muito agradecido Mas se o Senhor Que é o autor da vida E é aquele que Contou os nossos dias Como lá Está escrito no Salmo 139 Versículo 16 Se ele achar Que o momento É de recolher A Bíblia diz Que Deus recolhe Pessoas ao seu descanso E recolhe pessoas Das quais o mundo Não foi digno Não é E eu me conforto Com essas palavras Sabendo que A vida não é só essa Que a gente vive aqui Há uma eternidade Naturalmente Não gosta da morte Porque Paulo disse Que era a nossa inimiga É isso aí Nós vamos querer Mas acontece Que eu olho Para a questão da morte E o que nos prende aqui São os nossos egoísmos Aí você vai dizer Mas o que é isso Os nossos amores As pessoas que nós amamos Que nós convivemos Que nós não queremos perder Não queremos perder A convivência Não queremos perder Porque tirando Esses amores O que é que nós temos O que é que sobra Então E aí Para Vera Holtz E também Para tantos outros Que estão ouvindo a rádio E que ficam aí Apavorados com esse tema da morte Que era inclusive um tema Que eu também Antes de ter Jesus No meu coração Eu ouvia às vezes No meu leito lá De dormir Aquela voz Hoje eu vou te levar Eu ficava apavorado Ficava acordado E a palavra que eu ouvi Quando eu me converti Nunca mais saiu do meu coração Que foi em Hebreus Capítulo 2 Versículo 14 Que diz assim Portanto visto como os filhos São participantes comuns Da carne e sangue Também ele Semelhantemente Participou das mesmas coisas Para que pela morte Derrotasse aquele Que tinha o poder da morte Isto é O diabo Então hoje Eu creio o seguinte Eu não quero morrer Realmente para você falar A verdade E acho que a única verdade Que o diabo falou Em toda a Bíblia Ele fala com Deus A respeito de Jó Que ele diz assim Pele por pele O homem dará tudo Que tem pela sua vida É a única verdade Que eu encontro o diabo Em toda a Bíblia Está ali E te digo isso J.R. Só há um jeito De perdermos o medo da morte É entrando para a vida eterna Através de Jesus Cristo Olha aqui um ouvinte dizendo Eu falo da morte com alegria As pessoas ficam assustadas Só de pensar Gente Que eu vou encontrar com Deus Isso é o que me basta Eu só tenho medo De sofrer Na hora da morte Diz aqui Uma de nossas queridas ouvintes É que eu quero agradecer Pelo carinho da audiência J.R. Eu não tenho medo da morte Não tenho medo da morte Porque aquilo que o meu pastor colocou A gente quer viver Claro que a gente quer viver E eu tenho assim Preciosa é a vista ao Senhor A morte dos seus santos Então a hora certa Os meus dias contados O que eu mais desejo Para a minha vida É que eu cumpra Com tudo que ele planejou Para mim Que eu não saia dessa terra Compartilho com o mesmo desejo Do reverendo Que eu quero subir Não quero ver a morte Essa é minha oração Porém Lido com essa clareza Com essa tranquilidade Porque é preciosa ao Senhor E ele sabe a hora certa Então quando a gente tem A certeza da vida eterna A gente não tem medo O ouvinte está contando aqui O seguinte J.R. fala baixinho Então está bom, né ouvinte Diz-se J.R. Eu não tenho medo da morte, não Eu tenho medo é de ser enterrada viva Meu Deus do céu Aí eu vi uma cena dessa Esses dias É? Você viu? Eu vi num vídeo Ah, um vídeo Que colocaram A própria pessoa Cavando a sua sepultura E depois Eles mandando Essas pessoas Se lançarem na sepultura E logo em seguida É muito Terrível Mas a impressão que eu tenho Que o medo da ouvinte Não é exatamente isso aqui não É mais Eu acho, né ouvinte Se for o contrário Você pode falar, ouvinte Mas é É a história daquele ator Sérgio Cardoso Lá em 1523 25 Mais ou menos Que ele foi enterrado E aí Depois que abriram O caixão dele Para exumar Por algum motivo E etc Viram Que ele estava virado Tinha unha O caixão estava arranhado Pelo menos é a lenda Não sei se isso é fato Se não é Mas talvez seja isso O grande medo Há pessoas que querem Que querem ser sepultados Com o celular Carregado De preferência Lanchinho É verdade Estou falando As pessoas falam isso Os caixões já Mais largos Assim com bastante espaço Pode ficar tranquilo Querido Que se você partir E o seu pastor For fazer o seu ofício Fundo Ele vai ter que reconhecer Olhar para você E vai ver se está morto Mas tem um negócio Gente Tem enfermidade Como é que chama Tem enfermidade Que a pessoa Que a pessoa Fica um tempo Parece que está morta Mas não está E não está E não está Eu conheço histórias De pessoas que foram Retiradas da gaveta Do IML Entendeu Estava com frio Mas estava vivo Entendeu Eu não tenho medo Da morte Mas pedir Por ela No momento Da nossa aflição Acho que é egoísta demais Diz aqui o ouvinte Eu falo porque No momento difícil De um conhecido Ele pediu Gente Aí aqui Cadê o ouvinte E aí ele se esqueceu Que tinha uma família Para cuidar Mas acontece isso Não é gente No momento de desespero Que a pessoa fala Aquele negócio Eu acho que tem Uma coisa Muito importante Para nós Nós que cremos em Deus Temos uma fé Mas temos as mesmas fraquezas Que qualquer pessoa Somos seres humanos Mas a gente não pode esquecer Que a vida acaba Quando ela acaba Você Já Viver a morte Antes dela chegar É como se você Estivesse sim Se enterrando vivo Agora Rompendo seus relacionamentos Medo de viver Por causa da morte Impede que a pessoa viva Exatamente Na verdade ela está morta Está morta Você está se enterrando vivo A gente tem que tomar Muito cuidado com isso A gente não pode perder A esperança Não pode perder a fé A gente tem que suportar O sofrimento Sim Porque a hora que Deus quiser Nos levar Não vai ter nada Que impeça Nada Agora pensa bem Você poderia Ter morrido assim Que teve uma notícia De uma enfermidade Mas não Deus poderia ter te levado antes Por que ele te deixa aqui Não é só para sofrer Agora o que eu estou observando Aqui na opinião dos ouvintes É que a boa parte das pessoas Tem medo da forma Entendeu Da forma Que um ouvinte dizendo J.R. Eu sou Eu sempre tive medo Da morte Medo da minha mãe morrer Depois de convertida Eu não tenho mais esse medo Mas eu tenho medo dos mortos Tem que se converter Tem alguma coisa Que ele não está compreendendo Pode ser um trauma psicológico Pode Pode Ele precisa Eu me lembro De um cemitério Em Vila Velha Um bairro da Glória Um bom bairro Para ter um cemitério Pessoal de Vila Velha Ouvindo a gente Muito obrigado pela audiência Mas no passado Hoje não tem mais Se não me engano Mas no passado Tinha uma frase Que virou tema de filme Inclusive A frase era Nós Na porta do cemitério Aquele portal de Entrada No alto Nós que aqui estamos Por vós esperamos Aí É assustador Olha Eu passei várias vezes Para mim Era engraçado Mas eu Eu me lembro De um amigo meu Que passava ali Desesperado Ele era Grandão Entendeu Fortão Até a porta Na porta Ele virava um fraquinho Magrelo Cheio de medo Passou ali Já voltava Outra vez Tem pessoas Tem pessoas que tem Esse medo Verdade Em alguns casos Pode ser exatamente Falta de conversão Não sei se em outros casos Pode ser uma questão De um trauma Muito filme Muito não sei o que Zumbi na cabeça Walking Dead Não sei E aí? Na verdade A prova é da paciência Também na cemitério Que te esperamos Não tem outro Coisa pra fazer Não esperar Essa frase é boa Nossa Que a questão Muito obrigado Aqui aos nossos ouvintes Participando aqui Outro ouvinte Dizendo aqui Jotair É o seguinte Olha Eu já vi Muita coisa acontecer Inclusive Eu morro de medo Da morte Porque eu estou afastada Dos caminhos Do Senhor Aí o negócio esquenta É ou não é? Aí ela tem um motivo Realmente Pra ela ter Esse medo Porque ela precisa Se preparar Hoje um dia Pra ela voltar Né? Se reconciliar Com o Senhor Com o Salvador Da vida dela Porque esse medo Não faz parte Da sua vida Quando a gente tem o Senhor A esperança Ela volta E a gente não tem medo Né? Então abre seu coração Nessa manhã E se reconcilie Com o mestre Olha que ouvinte Dizendo Jotair Falei pros meus filhos Só me enterrarem Após três dias Pra ter certeza Que eu tô morta mesmo Não dá não irmã Não vai dar Porque você tem até Vinte e quatro horas Pra enterrar Sem balsamar Não vai dar Pode segurar um pouquinho Lá não sei Mas sem balsamar Já já foi Né? Não dá É pra Não é? A pessoa Aquela ouvinte Que tava Que tava Falando sobre a questão De ser enterrada vivo Era aquilo mesmo Que eu falei Viu? O ator Que tá aqui O ouvinte aqui Dizendo Olha Eu peço a Deus Todos os dias Que ele me leve Não sofrendo Com a enfermidade E não dando trabalho Pra ninguém A frase é essa Que ele me leve Sem dar trabalho Pra ninguém Sem nenhuma enfermidade Não é que ele me leve agora Né? Não é isso ouvinte Eu acho que é isso aí Né? O ouvinte dizendo Eu não tenho medo da morte Porque tenho certeza Pra onde eu vou Mas tenho medo de sofrer Antes da morte É exatamente isso aí Aqui olha Hoje penso na morte Como a porta Para o reino De Deus Sei que ele É o nosso consolador Pra esta hora Também Para a medicina Legal Aqui ó Catalepsia É o nome De que aparentemente Morre Catalepsia As pessoas acham Que foi Mas a pessoa não foi Eu só tenho uma dúvida Será que ela fica ouvindo E guarda as coisas Sabe? Não Marcelo tem como descobrir isso? Não tem como descobrir Né? Acho que não Mas Você já pensou Cara Você imagina bem Eu acho que pode Já pensou Você está ali Você não Alguém está ali Entendeu? E a pessoa começa A contar o segredo Olha eu quero te contar Um negócio Que eu nunca te contei Aí a pessoa conta E a pessoa acorda E lembra Aí pronto Eita Aí ela escreve um livro O que eu ouvi Da minha morte Dá um título interessante O que me disseram Após a morte Meu Deus do céu Muito obrigado aqui Aos vários ouvintes Opinando As pessoas realmente Têm aqui uma dificuldade Com relação A forma Viu? Pelo que eu vi aqui A forma A gente não escolhe A forma ouvinte A gente não tem a forma Para escolher Pelo trabalho que vai dar A família Pelo trabalho que vai dar Acho que as pessoas Ficam preocupadas com isso Eu até recomendaria Para o pessoal Que tem aí a questão Primeiro da forma Assistir no YouTube Um vídeo Do testemunho Do pastor Russell Shedd Que ele dá Sobre a morte Vocês sabem Não sei se vocês sabem Mas ele partiu Por conta de um câncer E o testemunho Que ele dá Sobre o câncer É algo assim Que nos encoraja Até passar Por qualquer luta Porque ele fala Justamente Que tem aprendido Coisas novas com Deus Nesse tempo Então vale aí A dica Está no YouTube Procura lá O pastor Russell Shedd É testemunho dele E você vai entender Assim Vai ser algo Que vai falar muito Ao coração Muito bem Apóstolo Por gentileza Hora certa Aqui na 93FM 11 horas 39 minutos E 48 segundos Repita 11 horas 39 minutos E 52 segundos Você está ligado No debate 93 Com J.R. Vargas O caso está gerando Polêmica nos meios De comunicação Um pai Que bateu em sua filha De 13 anos Com fio Após descobrir Que a adolescente Tinha perdido A virgindade Foi julgado E declarado inocente Da acusação De agressão física O juiz Leandro Jorge Bittencourt Cano Entendeu Que o pai Quis corrigir a filha E gerou Através da correção física Uma lesão De natureza leve Já a promotora De justiça Do Ministério Público De São Paulo E ativista De causas femininas Gabriela Mansur Afirma que a decisão Do juiz É um retrocesso E que o caso É de violência De gênero No que envolve A disciplina Como ser equilibrado No momento De disciplinar Os filhos Mesmo na hora Da raiva Na sua opinião Qual o melhor Tipo de correção Você já viveu Situações Em que ao disciplinar Os filhos Foi corrigido Por outras pessoas Que achavam Que você estava Passando do ponto Qual a orientação Bíblica Para a educação E disciplina Dos filhos Eu pergunto A vocês Queridos ouvintes Começando a ouvir Os nossos debatedores Pois é Esse é um tema Até polêmico Mas A palavra de Deus Nos orienta Que a necessidade De disciplina Há vários níveis De disciplina Por exemplo Provérbios 22 15 A insensatez Está ligada Ao coração Da criança Mas a vara Da disciplina A livrará dela Então muitas vezes Nós precisamos Ter a correção Com os filhos Aliás O adolescente Por exemplo Ele testa o pai E a mãe sempre E ele quer ver A autoridade do pai A coisa frustrante Para o adolescente É quando o pai E a mãe Não exercem autoridade Eles ficam frustrados Porque eles vão testar E vão testar a autoridade E muitas vezes Hoje Até essa aí Uma matéria Muito interessante Na revista Veja Uma psicóloga Ela coloca justamente isso Que os pais Hoje se tornaram Refém dos filhos Passam a ter medo De exercer autoridade Por quê? Por causa dos filhos E há um vídeo Na internet No policial Que foi chamado Para aqui nos Estados Unidos E aí o policial Chegou ali E A criança disse Olha essa mulher Que me bateu Me corrigiu E tal E o policial Pergunta a mãe Porque ela disse Olha três vezes Eu falei com ele Três vezes Ele não me obedeceu E eu tive que Estão aqui disciplinado O policial chama A criança Num canto Alguém compartilhou Comigo isso ontem Eu achei muito interessante E disse Olha Hoje foi tua mãe Se você fizesse Eu vou voltar aqui E eu vou te corrigir Com o cinto Então a gente pensa Muitas vezes Isso A correção Não pode ser dosada Em função De uma raiva Isso não é bom Mas ela tem que existir Sempre Para o bem Da própria criança Eu acho que Toda disciplina Ela tem que ter Como objetivo A correção O reconhecimento Dos erros Ou levar a pessoa A arrependimento Toda disciplina Tem que ser aplicada Com amor Eu acho que Essa é A dosagem E disciplinar No momento Da raiva Não é um bom caminho Porque Você está Com as suas emoções Completamente Destemperadas E provavelmente O amor O arrependimento A correção Vai ficar em segundo plano Eu acho que O caminho Dizem que O ideal Para uma pessoa Disciplinar a outra É que ela esteja Bem hidratada Que ela tome assim Pelo menos Um litro de água Essa hidratação Talvez seja o tempo Suficiente Para reflexão Porque se for No calor Do instante O resultado Pode ser muito drástico Mas Estou dizendo Hidratar aqui Poderia estar dizendo Pensar mil vezes Contar até 20 Contar até 50 Hidrata Toma água Deixa essa água Descer Pensa Avalia Repensa Segura Espera E se for Ali No momento Que a pessoa Está vivendo ali Pode dar zebra JR Assim Em pensar no pai Na frustração do pai No que sonhou Para essa filha No que idealizou E aí Ele recebe isso E não tem Esse Essa Essa mentalidade De parar Pensar Refletir No que ouviu Da filha E não agir Com a ira Porque quando a gente Vai na ira Eu tenho uma experiência Minha filha era pequenininha E aí eu fui E Peguei E eu já tinha falado Tanto Tanto Mas ela era pequena E na hora Eu peguei a minha mãozinha E dele um tapa E ficou a marca E na hora Na hora Que eu fiz aquilo Que eu olhei O Espírito Santo Falou assim Não é assim Você está vendo Aquelas marcas Você poderia disciplinar No amor E não na sua ira Porque a sua ira Ela não produz cura A sua ira Não produz vida E a gente E a gente erra A gente está aqui Para acertar Né Então Esse pai Ele tem Um novo recomeço Acredito De chegar Para essa filha Trazer Essa filha De novo Pedir perdão Para essa filha E os dois Ali Tem uma restauração Entre pai e filho Mas Também existe Esse outro limite Aí onde os filhos Querem fazer o que querem A gente lida Com os adolescentes Hoje E a gente vê os pais Liberando Porque senão Meu filho Vai ficar triste Pai Mãe Que chega e fala assim Ai Eu estou tão feliz Porque minha filha Está feliz E está fazendo coisas Que desagradam Olha aqui um ouvinte Dizendo JR Esse pessoal do Conselho Tutelar Não ajuda em nada É opinião de um ouvinte Tá bom ouvinte Aí eu tenho vários Ouvintes aqui Nosso que são Conselheiros tutelares Vários são membros De igrejas E fizeram E fazem Um trabalho importante Porque existe aqui Todo mundo sabe disso Das pessoas que Perdem a linha Completamente Violência doméstica Arrebenta as pessoas O cara que bate Na mulher A mulher que bate No marido Os dois que batem Nos filhos Filho que bate Nos pais E às vezes Quando é neto Que bate em avô E avó Para tirar lá O dinheiro deles Acontece muito isso Mas o ouvinte Está dizendo Que na experiência Dela Eles passam A mão na cabeça Das crianças O tempo inteiro Eles tiveram dificuldade Com a filha Eles foram lá E não resolveram nada Enfim De alguma forma Nosso ouvinte reclama Mas também tem que entender Qual é o papel deles O conselho tutelar Não tem a responsabilidade De educar os filhos De criar os filhos Mas talvez Para evitar Que aconteça Uma coisa Descabida O que vocês acham? Eu penso que o papel Do conselho tutelar Deveria ser também E acho que por outro lado Vamos pegar essa polêmica Desse banco Que colocou Imagens de pedofilia De zoofilia E parece que a turma toda Está defendendo isso E quem fechou a conta Não presta Não vale nada Eu penso que o conselho tutelar Ele existe Para coibir Os excessos Mas em alguns momentos São conselheiros Que querem administrar A disciplina Então são duas coisas Distintas É assumir o lugar dos pais É assumir o lugar dos pais Inclusive a crença Até que intimida os pais Vou ligar para o conselho tutelar Tirando a autoridade Então por quê? Porque acho que nós temos Que entender o limite Do conselho tutelar Que faz um trabalho De excelência Quando se ultrapassa As questões De direitos humanos Enfim Tudo isso Com a violência doméstica Com aquilo que é disciplina Que cabe ao pai E à mãe Porque quando esse limite Não é respeitado O conselho quer ser O pai e a mãe E aí eu acho que isso Fere o direito De paternidade De maternidade Ouvinte dizendo Já está Esse pai pode ter exagerado Mas infelizmente Hoje estão se criando Leis e argumentos Impedindo os pais Disciplinar os filhos Já cansei de ver Filho adolescente Pisando no pai Ainda dizendo Vou chamar o conselho tutelar Filhos que chantageiam E ameaçam os pais Diz aqui uma querida ouvinte Aqui eu quero agradecer Pelo carinho da audiência Outro ouvinte Meu pai Era um homem muito enérgico Ele nos corrigia com palmatória Ouvinte de onde você vem Palmatória Era uma escova de roupa Um bolo em cada mão Escova de roupa Escova de roupa? O que é escova de roupa? Para tirar pelo? Deve ser, né? Para tirar pelo E um bolo em cada mão Mas será que é um bolo? Bolo? Bolo Bolo Deve ser um bolo Ah, um bolo Bate Bate com a palma da mão Ah, ninguém morreu Ao contrário Somos cinco pessoas dignas Diz aqui a nossa ouvinte JR, uma mãe chegou para mim E falou justamente isso Que você acabou de colocar A filha chegou E falou para ela assim Vou ligar para o conselho tutelar Te denunciando de maus tratos E falou para a mãe Aí a mãe virou para ela Você vai fazer isso? Mas você vai fazer isso agora? E pegou o telefone E deu para aquela filha E ela falou assim Aí você vai fazer isso Eu posso ser presa Eu quero te fazer um convite agora Vamos lá no seu quarto Quero que você olhe para o seu quarto E se dispersa do seu quarto Porque você vai para outro lugar Porque isso que você tem aqui O que eu estou fazendo Por você E com você É te instruindo No caminho do Senhor E te indicando O que você tem que fazer O que você não tem que fazer E no momento que eu vou agir De maneira mais enérgica É porque eu penso Que esse é o melhor caminho Que eu tenho para agir com você E eu quero que você ligue agora E a menina não ligou Claro que ela não ligou A gente precisa Pontuar também Algumas coisas que são interessantes Nesse relato aqui É primeiro que o juiz Ele não vai Dar uma Uma sentença Sem ouvir a criança Sem ouvir a menina Segundo Um pai Na condição Que ele estava Com a menina De 13 anos Se ele estivesse Totalmente Destemperado A lesão Não seria leve É muito difícil Um pai Numa situação Dessa Ocasionar Uma lesão leve Se ele está Destemperado Ou está Então assim Às vezes As pessoas também Super valorizam Eu acho que a questão Aqui é Pode-se Bater numa filha Porque ela perdeu A virgindade Eu acho que essa É uma questão Que estão discutindo É Aí Mas Eu acho que o juiz Ouviu a menina Não tenho certeza Mas deve ter ouvido a menina O juiz ouviu os pais E provavelmente A própria menina Entendeu a situação Eu não sei Eu acho que é triste Chegar nesse ponto O próprio exame De conflito É Eu acho que Chegar nesse ponto Tem que chamar a polícia E denunciar Pro conselho Tutelar É realmente E pode fazer Com que o juiz Ou alguém Resolva tirar Essa menina de casa E quem vai cuidar depois? Olha O conselho tutelar É um órgão Permanente autônomo Eleito pela sociedade Para zelar Pelos direitos Das crianças E dos adolescentes Os conselheiros Acompanham Os menores Em situação de risco E decidem Em conjunto Sobre qual medida De proteção Para cada caso O exercício Efetivo Da função De conselheiro Constitui Serviço público Relevante E quem o pratica Deve ser Pessoa idônea De acordo Com o estatuto Da criança E do adolescente É uma informação Para os nossos ouvintes Ouvinte opinando J.R. Acho que isso pode ter Alguma ligação Com o domínio próprio No que se refere A violência usada Na correção Eu sempre tive Muito respeito Pelos meus pais Respeito E não medo Minha mãe De vez em quando Ela me dava Umas palmadas Sabe Meu pai Meu pai sempre foi Cara Cabra Cabra Deve ser Deve ser Deve ser De cara Não faz sentido É macio Então tá aí Muito obrigado Ouvinte pela sua opinião Outro ouvinte J.R. Eu sou mãe solteira E castigo meus filhos Com borracha d'água Que é a famosa Mangueira Né? Que ela que Lava carro É isso? Essa aí dói É Só nas pernas Que ela deve dar Sempre nos corrigiu Na minha casa Sempre foi até Borracha de sofá O que seria Borracha de sofá? É aquela Aquela tirazinha Que segura Mas que sai? É Quando estraga Ah, quando estraga Quando estraga A pessoa deve separar Para casos especiais Então eu Eu aconselho Os filhos Assim Quando forem Escolher o sofá Se participarem Da opinião Olhar Olhar essas coisas Todas Né? Aqui J.R. Eu sou professor Da rede pública E acabo atingido Por crianças Mal educadas Diz aqui o ouvinte Muito obrigado Meu querido ouvinte E é verdade Muitos professores Tem Tem compartilhado Conosco Sobre a sua dificuldade Em relação a esse tema Né? É Por conta da presença Dos alunos Em sala de aula Olha como tem gente Contando história Meu Deus do céu Na infância Eu apanhei De cinto de cipó Meu Deus Estou aí professor Na sala de aula Para a gente Para a gente ter conhecimento De algumas coisas É por exemplo Se dois alunos Estiverem brigando Na sala de aula Né? Nós professores Não podemos colocar As mãos no aluno Para apartar Sabia disso? É mesmo? Não podemos Não podemos Tem que deixar Tem que falar Lá para ver Para ver se eles se separam Você não pode Meter a mão Porque se você Meter a mão No aluno E ficar alguma marca Ele fizer Ficou com você Ficar alguma marca Você vai ser processado Por violência Olha bem É Então você não pode Colocar a mão No aluno Para ver Assim Eu acho que Existem extremos Nós estamos vivendo Uma época Ele sabe dessa proteção Que ele tem Sabe dessa proteção Ele pode jogar Quebrar uma sala E o professor Não pode tocar nele É por isso Eu vi aquele vídeo Da professora Filmando só E não Falando E tudo Mas ninguém podia Colocar a mão no menino Não pode colocar a mão Quer dizer É complicado Né minha gente É complicado A coisa não está fácil Olha Eu quero agradecer Aqui aos ouvintes Olha Eu estou impressionado Marcela Bastos Vai ali No microfone Por gentileza Hoje na abertura Você falou Que era o dia De que mesmo Dia do perdão Então acho que Muito filho Tem que perdoar o pai Agora que eu estou entendendo Por que Que hoje Veio esse tema Porque acho que Tem muita gente Alguns lembram aqui Com alegria E agradecidos Inclusive Agradeço Meus pais E tal Tá aí Eu também Apanhei bastante Eu não apanhei muito não Você também não Júnior Você também não Então tá bom Eu não apanhei Eu não apanhei Eu não apanhei Eu não apanhei O tom de voz O tom de voz muda O tom de voz muda Algumas pessoas São chamadas assim Pelo apelido Por exemplo Vamos dar um exemplo Alexandre Alguma pessoa pode chamar Alexandre Alguma coisa assim Dentro de casa A intimidade é essa Mas se é pra disciplinar Alexandre É ou não é pastor Não é apóstolo Não é apóstolo Marcela É isso mesmo Com certeza Hoje agradecidos Selma Selma Normal Sidneia Aí começou Silvani E Silvani Essa é bem perigosa E a última é o que? Silvani A mais nova Gostei A mais nova é Silvani Gostei Marcela Mas é o seguinte Os ouvintes Então hoje aqui Muitos deles Dizendo isso E claro Se estão escrevendo Estão dizendo assim Eu nunca morri Por causa disso Agora só dizer pra você Tem gente que morre sim Tem gente que morre sim Cuidado Porque isso é uma É uma porta que pode Proproduzir um excesso Muito grande E criar uma dificuldade Enorme até de relacionamento É por isso que eu estou Querendo encorajar Os nossos ouvintes A perdoarem os seus pais Porque eles não tinham Eventualmente a mesma Instrução que você tem hoje Eles não Eles estavam numa cultura Em que isso era Absolutamente normal Ter o equilíbrio Entre aquela e esta Me parece o fundamental Por isso falei Da hidratação Não é fácil Mas é o que tem Que ser feito E nada deve ser feito Sem uma boa conversa Achei muito interessante Ouvinte aqui Dizendo olha Que a conversa Era boa Era boa Mas era tão forte Que ela preferia Até apanhar Do que até Aquela conversa Alguns talvez Lembrem ainda Do olhar dos pais Só olhar Era suficiente Para trazer A instrução Que Deus nos dê Sabedoria Em todas as áreas Da nossa vida Estamos juntos No debate Noventa e três Pastora Hora certa Por gentileza Onze e cinquenta e nove Repita Onze e cinquenta e nove Este é o debate Noventa e três Com J.R. Vargas Na noventa e três Olha muito obrigado Aqui aos nossos queridos Ilustres debatedores Pastora Cirlei Obrigado Um abraço Obrigado J.R. Eu quero mandar um beijo Para o meu esposo E para toda a minha família Olha eu estou curioso Para perguntar aqui Se os locutores Da noventa e três FM apanharam muito Quando eram crianças Então Marcela Ajuda aí Conversando com eles Enquanto eu vou ouvindo aqui Pastor J.R. César Um abraço queridão Um abraço J.R. Um abraço aos irmãos Da igreja Previterante Culineto E minha esposa também Que está em casa Maravilha Muito obrigado apóstolo Grande abraço querido Um abraço J.R. Que bom estar aqui Mandar um beijo aí Para a esposa Para os filhos E para todo o povo Amado do C.A. Maravilha Muito obrigado aqui A presença dos nossos Comunicadores da noventa e três FM O Cid Gonçalves Oi O irmão assim O irmão ainda se lembra Quando o período de criança Ou não Rapaz eu lembro Eu lembro de algumas coisas Ainda lembra Que memória hein Lembro Porque eu tinha algumas coisas Que marcam Você sabe que tem algumas coisas Que marcam Como é que era Por exemplo Uma coisa que eu observo muito Era a pontaria da minha mãe A sua mãe sentava de longe Minha mamãe Maria do Amparo Aliás está ouvindo a gente Lá em Água Boa Minas Gerais Minha mamãe Ela tinha uma pontaria Assim absurda Eu estava virando a curva Pensa no bumerangue O chinelo voava lá E era bem no meio da orelha Sério Era assim É O meu pai Ele tinha um problema Lembra do Zorro Quando ele tinha aquele chicote dele Sim Meu pai problema Era o cinto Estalava Estalava Dificilmente errava Mas também lá eram muitos filhos Quantos filhos lá? Era só nove Nove filhos Fala os nomes aí Cid Tinha a Ângela Rosângela Normal Normal Eu Cid e o Gonçalves Aí depois vem Marco Aurélio Normal Aí depois vem a Leninha Cujo nome ela vai me escolher Ah é? Então tá bom Porque é Roselena Roselena Meu Deus, tô morto Aí depois vem a Josirene É Tá difícil Que também é normal Não, não É a Elisângela, a Elisa e a Eliseu Aham Então só duas pessoas Ficaram com o nome um pouquinho diferente É Só A sua irmã Três, três, três Três É, fui eu, a minha irmã e a outra irmã A outra irmã Tá bom Mas eu quero Você na sua opinião Gilberto Ribeiro Foi um filho assim que apanhava com alguém Eu acho que não Olha, ninguém guita Tem alguns cabelos brancos e alguns que já se foram Fala aí Gilberto Isso quer dizer alguma coisa Fala aí Gilberto É isso mesmo? Era difícil? Olha rapaz, vou te contar Meu pai nunca foi de mim bater não Mas uma vez Uma vez eu senti o peso do Foi é? O pesinho daquela mão no pescoço Mas eu fiz por onde merecer Foi é? Agora minha mãe rapaz Minha mãe Ela é a mais velha de onze É a mais velha de onze Ela criou Ela tomou a conta dos dez Ela criou Tá? Então assim Em parte Muito da minha criação tem a ver Com a forma como ela criou os próprios irmãos Já a questão da necessidade Eu ouvi um bocado Mas o Gilberto é uma cara assim do menino tranquilo Não vou entrar no mérito Não Menino ordeiro Menino ordeiro Não, eu não era apimentado não Eu sempre fui tranquilo Mas E Fabiano, o que você acha Gilberto? Fabiano? Fabiano tem cara Fabiano tem cara de mineirinho Rapaz, aquele que fica quieto Mas faz Fala aí, Fabiano Apoiou muito quando era criança? Cara de mineiro Eu sou mineiro Não, rapaz Nunca apanhei da minha mãe Nem do meu pai É mesmo, né? É verdade Impressionante Era rápido, né? Veloz Não, é sério Eu acho E eu não sou daqueles que ficava apontando A culpa é dele Não fazia isso não Porque eu tenho um irmão mais novo E eu sou Nós somos Éramos dez em casa Eu era o nono Então Dez irmãos Nove irmãos, você? É Quais são os nomes? Agora ele vê os nomes 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 O Wilson Eutália Eutália Fabílio Eterna Eterna? Maria Eterna Olha Aparecida Elaine Olha Valquíria Valquíria Eu, né? José Milson Fabián Fábio José Milson E o Antônio Carlos E o Último O Último chama Último? O Último? É O Último chama Último O seu irmão mais velho Mais novo O seu irmão mais novo O seu irmão mais novo O seu irmão mais velho O seu irmão mais velho O meu primeiro O Wilson O Wilson É mesmo O seu irmão mais chama Último? Eu acho que bateu tanto nos outros Que sobrou Para vir e acabou a força Marcinha Marcinha O que você acha? O que você acha? A Marcinha Ela é santinha Marcinha Eu também acho, cara Rosane, eu já tenho dúvidas Agora a Marcinha não A Marcinha Hein, Marcinha? Oi, olha só Boa tarde Tá arrasando aqui no debate Eu amo o debate É o seguinte, gente Eu lembro muito da minha mãe Da beliscão Ela olhava pra mim Eu não entendia Vinha um beliscão E meu pai era de colocar A cara pra parede Qualquer coisa Era a cara na parede Então Quando ele falava assim Eu já sabia Eu já ia pra canto Na cara na parede É mesmo Mas isso acontecia muito, não? Não, até que não Não, né? Não, mas o beliscão com frequência É o beliscão Tá aí, minha gente Confissões dos locutores Da 93FM Aqui no nosso Debate 93 de hoje Muito obrigado Queridos companheiros Colegas de trabalho Pela palinha aqui E por nos ajudar aqui A pensar esse assunto No nosso debate 93 Nós vamos orar juntos agora Apresentando diante de Deus A vida dos nossos queridos ouvintes Os temas que nós conversamos hoje Pedindo ao reverendo Júnior César Pra orar conosco Orando aqui também Pastor Pela vida dos nossos comunicadores Da 93FM Cada um deles Família Ministério Que cada um tem Na sua igreja Local Seu envolvimento Compromisso Com a obra de Deus É importante pra nós Vamos orar também Como temos orado todos os dias Pela cura dos enfermos E consolo aos corações Enlutados em nome de Jesus Jesus que o Senhor Nos ensine a cada dia A lição da humildade Do serviço Para que sejamos Eles E abençoe E abençoe também O Pai Os nossos ouvintes Que interagiram conosco Nesta manhã Tarde Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93